E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Paulinho Dio, cantor dos Atuais, e eu tô passando aqui pra dizer que eu também faço parte e confiro esse trabalho maravilhoso aqui no canal do Luiz Roça. Um forte abraço, os reis do bairro, Bailão Raiz. Tamo junto! E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Paulinho Dio. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Paulinho Dio, cantor dos Atuais, e eu sou o Paulinho Dio. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Paulinho Dio, cantor dos Atuais, e eu sou o Paulinho Dio. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Paulinho Dio, cantor dos Atuais, e eu sou o Paulinho Dio, cantor dos Atuais, e eu sou o Paulinho Dio. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Paulinho Dio, cantor dos Atuais, e eu sou o Paulinho Dio. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Paulinho Dio, cantor dos Atuais, e eu sou o Paulinho Dio. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Paulinho Dio, cantor dos Atuais, e eu sou o Paulinho Dio. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Paulinho Dio, cantor dos Atuais, e eu sou o Paulinho Dio. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Paulinho Dio, cantor dos Atuais, e eu sou o Paulinho Dio. Estou sem medo, abençoou-me Sem você, não vim na morte De madrugada, no início eu devo Luz adanhada, no fim de sol Cansada Se eu não posso ser Se eu sou de cantar no amor Eu sou mais um homem de lua Vista serego, ato e choro Se eu não posso ser Luz adanhada, no fim de sol 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 Luz adanhada